Bom dia Arapuá, eu Vera Helena, secretária de assistência social, nessa manhã aqui no distrito de Arapuá atendendo com a nossa equipe maravilhosa, olha a equipe da assistência social Nossa equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, tanto do município quanto do estado estamos aqui fazendo uma grande mobilização no distrito de Arapuá e também aqui nos sítios e fazendas ao redor na zona rural, para falar da nossa campanha do Junho Prata que é um mês de enfrentamento contra a violência dos idosos, contra os idosos então que realmente a gente tenha essa conscientização de preservar, de cuidar de realmente denunciar qualquer tipo de violência contra os nossos idosos nós temos que cuidar de nós, cuidar das pessoas é isso que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro quer que mais que ações e obras, além disso, ele também cuida das pessoas e das famílias e é para isso que nós estamos aí, estamos aqui então que Deus abençoe a todos eu me chamo Mel, eu sou da Assistência Social estamos aqui fazendo uma visita para vocês com muito carinho gostaria de em primeira mão já agradecer aos professores que estão acompanhando ao pessoal da saúde, a fisioterapeuta, ao diretor das escolas muito obrigada pela parceria ao pessoal do CRAS, Ruth Filgueiras, que está todo dia, toda semana aqui fazendo ações também essa ação que nós estamos fazendo hoje é a primeira vez que a Assistência Social vem fazer uma ação para essa campanha que eu vou explicar para vocês o que é essa campanha Junho Prata não sei se vocês, crianças, já ouviram falar dessa campanha alguém já ouviu? então eu vou explicar rapidamente para vocês porque depois vai ter uma peça de teatro bem legal vocês gostam de teatro? sim ai que delícia, então vai ser muito bom os artistas estão se arrumando para depois chegar aqui, tá? vocês vão ajudar, vocês vão colaborar, participar junto com a gente? sim ah, gostei então essa campanha essa campanha Junho Prata ela é uma campanha que a gente fala da valorização do idoso do idoso quem aqui sabe o que é pessoa idosa? é muito bem exatamente então hoje nós estamos aqui para falar da valorização da pessoa que já viveu bastante que tem muita vida ainda para viver que já é para isso para vocês continuarem valorizando os avós, os pais, os giz todas as pessoas que tem um pouco mais de idade que vocês porque eles tem muita vivência, eles tem muita experiência, não é verdade? eles não contam histórias para vocês? histórias de vida, histórias de personagens, eles falam tudo, não é? nós estamos aqui para falar dessa valorização porque não pode agredir, não pode xingar, não pode fazer nada com a pessoa idosa com ninguém, não é? com ninguém, não pode fazer na verdade? com ninguém nem machucar tá vendo? ó, nem machucar seguinte, a gente pergunta Bom dia, minha filha. Bom dia, minha filha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, minha filha. Bom dia, minha filha. Bom dia, minha filha. Bom dia, minha filha. Eu decidi que eu tô dando muito trabalho pra você, que eu acho que eu vou voltar pra minha casa. É sério isso? Tô atrapalhando a sua vida, a vida da minha mentinha. Você não tá muito ocupada. É que eu precisava que você fosse... Não, não. Não, não. Tô ocupada. Mas, minha filha... Não, não, não. Pode parar. Me dá, me dá. Todo dia é isso? Todo dia é postinho, todo dia é remédio. Vambô! Vambô! Eu cheguei aqui. Vambô! Eu cheguei pra te beijar. Vambô! Vambô! E você também, tá, mamãe? Nossa, mamãe! Vambô! 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 Você arruma pra mim depois, vambô? Vou guardar na minha bolsinha que você fez pra mim. Vambô! 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 Será que você fez pra mim um perigo? É... 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 Que que é? Vambô! 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 Senta aqui! Senta aqui! Vambô! 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 Se você sente pro mim? Vambô! Ela... Amante? É... Certo de gostosuras de gopês... Certo! Certo! Vambô! Vambô! Mas tá... Tá, ok! Vambô! Vovô, mas esse é mala, vovô? Sabe o que é? É sua filha Mas vai viajar pra casa dos tios? Vai viajar com o dia, hein, moça? Pra onde nós vai, vovô? Vai viajar, mamãe? Vovô, o que foi da mamãe? Sua mãe tá preocupada Abaixo Fala abaixo Ah, tá bom Sando que é esse Você tá nervosa por... Mas não basta essa daqui, você ainda chega a prisão, cara Mostra, mamãe Não, não, mostra, mamãe Fala abaixo Por que você falou assim? Fala abaixo Isso aqui, ó Isso aqui, ó Por que falou antes da vó? Isso aqui, ó Todo dia eu trabalho, agora você chega dentro Então tá meio do passado Nossa, vó, vó Vovô Vê, vó, vó Você chegou tão feliz da escola Que precisa ver Deixa eu falar Deixa eu falar Criancinha igual eu Minha vovô não deu mamadinho Quetezinho pra você? Eu? Quando você era uma criancinha Minha vovô não levou o seu médico? Não levou você lá no hospital Pra tomar um engenho? Seu igual você leva eu? Minha vovô, quando você tava mochinha Não foi na escola? Na reunião? Na apresentação? Minha vovô não deu carinho? Então nós temos que dar carinho pra minha vovó Vovó, fala pra mim agora essa mala Essa mala A vovó decidiu Que tô dando muito trabalho Pra sua mãe E a vovó vai voltar Morar lá na casinha dela Não, vovó, não Não, não Então peraí Vamos agarrar os dois três Mamãe, não Mamãe, mamãe Mamãe, não Calma, calma Calma, calma Não, calma Ela vai mesmo Realmente tá pesado pra mim Só que ela não vai pra casa não Porque vai ficar mais pesado pra mim ainda Senão vou ter que tomar conta da minha casa Da casa dela Ela vai pra uma clínica Tá doente? Vai treinar, vovó? Já que a vovó vai treinar A vovó A vovó vai pra clínica de repouso Onde só tem idoso Igual aquela com a mamãe que li aí Ela fala que é Espada É isso? Não É diferente Onde só tem idoso A vovó vai morar lá Você vai poder me visitar uma vez Por um acaso Não, peraí, vovó Por um acaso Você tá falando a clínica É A clínica de idoso É um zilo? É um zilo Isso, minha netinha Onde moram os vovôs que não tem família? Esse mesmo Aqueles vovôs que a família não quer cuidar? Esse mesmo Aquele vovôzinho que tá abandonado? É, vovó? Vovó, mãe que não tá abandonada Você tem eu Você tem minha mãe Não tenho cê, mamãe Não tenho cê, mamãe Tá pesado Tá pesado Ela vai ter que ir Nossa, mamãe Olha, eu nunca dito Eu nunca dito uma coisa, não Ô, tia, vem aqui, tia Vem aqui, tia Tia, vem aqui Olha, minha mamãe Quer pegar minha vovó Não pode Fala uma coisa aqui Não é verdade Que se mal tatar o vovô E a vovó Não vai peso? Vai Vai Se mal tatar o vovô e a vovó Que tá Não dá remédio Não vai peso? Vai Vai E abandonar o vovô E a vovó Não vai peso Não pode abandonar De jeito nenhum Aí, mamãe Você vai abandonar Meu vovó Não, eu tô cuidando Eu tô cuidando A vovó não vai mais No asilo? Não, ela ainda vai Não Vamos chamar a polícia, família Não, não, eu tô cuidando Mas vai cuidar da vovó Mamãe, ó Presta atenção Presta atenção Você não precisa ter trabalho Eu vou ajudar a ser cuidada da minha vovó Eu vou no postinho com a minha vovó Eu vou dar amor e carinho com a minha vovó Mas só que é o seguinte Quem tinha que dar mais amor à vovózinha É você Que é a filha dela Porque ela cuidou de você Ela deu amor pra você Tá? Sabe por quê? Quando você também Tiver assim, ó Igualzinho à vovózinha Quem você acha que vai cuidar de você? Fala É eu E eu não vou abandonar o ser, mamãe Eu não vou Não vou abandonar o ser Porque eu te amo Mamãe Vamos cuidar da vovó Vamos Você viu? Então, mamãe Você vai fazer assim Você não fala assim, ó Aninha Fez bagunça Vai lá cantinho pensamento Você não fala pra mim Então, hoje Você vai ficar aí no cantinho pensamento E eu, minha vovó Vai pichear lá na papinha Tá gritando Sabe por quê? Você tá igualzinho, sabe por quê? Parecendo um pitbull Cheio de raiva Puxa, bela Vai pichear 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 Phear 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 Polf Phear Phear Associação